Como tu falou, é um jogo extremamente importante, decisivo. Acredito que a gente está vindo numa sequência muito boa de jogos, numa crescente boa do grupo. A gente tem uma sequência muito intensa de jogos e esse é mais um. Acredito que a gente chega preparado, chega muito focado e concentrado no nosso objetivo, que é muito importante. Acredito que o grupo está muito unido e bastante focado para buscar esse objetivo. Digamos que sim, eu estava bem concentrado para que eu pudesse fazer uma boa partida e para ter um início bom aqui. Foi além do esperado, eu acredito que foi uma partida muito boa, eu pude ajudar da melhor forma. Fico muito feliz por isso, feliz por estar ajudando da melhor forma e sempre me cobrando bastante para que eu possa estar 100% e desenvolver o meu melhor papel dentro do campo. Independente da função que eu esteja dentro do campo, seja marcando, seja atacando, seja ela qual for. Então, muito feliz e ainda mais focado, ainda mais concentrado para que eu continue nessa crescente e possa ajudar sempre da melhor forma possível. Foi um momento muito especial, um sonho que a família toda está vivendo e estar fazendo essa partida com eles aqui presente também. Foi muito especial e importante, um momento que vai ficar sempre guardado na minha memória. A família veio em peso, tanto da minha família quanto da minha esposa. Então, foi um momento muito legal que o pós-partida a gente pode estar se reunindo e estar vivenciando isso. Foi um momento muito importante e bonito de estar comentando e vivenciando. Re-adaptando, né? A gente sabe que aqui no Brasil a sequência é mais intensa que lá fora. Mas, como eu falei, eu estou procurando trabalhar forte, descansar bastante para estar preparado para essa sequência. E o mais importante nos jogos, estar 100% e ajudar da melhor forma. Isso foi um ponto muito importante para a minha adaptação. Todo mundo me recebeu da melhor forma, né? Um grupo muito legal, muito unido, que procura tratar todos da mesma forma e focado no mesmo objetivo. Eu acho que isso é o mais importante. Então, fico muito feliz de estar fazendo parte do elenco, de estar aqui no Inter e de estar recebendo o respeito e o carinho de todos aqui dentro. É manter o nosso foco, entrar no jogo 100%, né? Porque a gente sabe que é uma equipe de qualidade que veio no Beira Rio e a gente teve algumas dificuldades. Então, é redobrar a tensão, porque a gente sabe que é um jogo decisivo, pode acontecer inúmeras coisas durante a partida. Então, é entrar focado, entrar com dedicação, que eu acredito que a gente tem qualidade e tem tudo também para sair com a classificação. E aí 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 E aí